Como você se sentiria se fosse preso por um crime que não cometeu? Talvez injustiçado, envergonhado ou revoltado? Hoje começaremos a refletir sobre a segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Interessante é que esta epístola foi escrita em uma época em que os crentes estavam enfrentando uma forte oposição por parte do imperador Nero. Paulo estava preso sob a custódia do governo romano, sendo tratado como um criminoso comum e abandonado por alguns amigos. O apóstolo tinha consciência de que sua carreira estava chegando ao fim. Porém, diante de todas as adversidades e sofrimentos, ele não perdeu a esperança. Paulo se despede de seu amigo Timóteo, compartilhando seus sentimentos mais profundos. Diante do fim que se aproximava, no verso 12 do capítulo inicial lemos. Perceba que mesmo estando em uma prisão, Paulo não demonstrou revolta ou vergonha. Ele era alimentado pelas promessas deixadas por Jesus de que dias melhores viriam em uma nova pátria celestial. Essa certeza alimentava o coração de Paulo com a esperança de que a prisão não era o fim, mas apenas uma breve pausa. Sabe, a vida de Paulo nos lembra que nossa fé em Deus se manifesta não quando estamos tranquilos dentro de uma igreja, mas no meio da adversidade. É no meio da escuridão que a chama da confiança brilha. Por isso, se você que me ouve neste momento está atravessando um momento de aprovação, por favor, não desista e nem se entregue. Esta é a hora de você agarrar as promessas divinas de que dias melhores certamente virão. Vem estudar na medicina? Aqui!